O seu Wilson, ele foi tão, tão brilhante, que se a gente pensar assim, qualquer desses guris bons, esses aqui tem uns bem bons, quando ganha, todo mundo fica perto, o cara fica bonito, fica charmoso, fica elegante, todo mundo quer estar perto, mas quando ele perde, ele sempre é assim. E aí eu trago para o meu mundo do empreendedor, que o empreendedor, ele muda quando alguma coisa deu errado, quando deu errado é que eu vou mudar, e quando eu estou ganhando, dificilmente eu mudo. O que o seu Wilson fez em 90? Ele tinha ganhado freio de ouro, ganhou freio de ouro, ele estava numa cabanha super renomada, na ocasião, sem dúvida nenhuma, entre as 4 e 5 maiores, ele tinha um patrão que achava ele muito bom, ele tinha uma estrutura toda montada. Ele estava por cima da carne seca. E aí o que o homem diz? Não, eu vou empreender, eu vou montar o meu negócio, eu vou sair do meu conforto, eu vou sair da minha estabilidade, eu vou sair da minha tranquilidade para empreender. Por quê? Porque ele tinha uma coisa chamada propósito, que muita gente fala em propósito hoje e não sabe o propósito. Qual era o propósito, seu Wilson? Ajudar os pequenos, que não tinham oportunidade, porque quando ele ganha, todo mundo quer, ah, eu quero mandar um cavalo para o Daniel, eu quero mandar lá para o Dudu, porque eles ganham. E o cara que está perdendo aqui, ninguém quer saber. Fica dois anos sem vir no freio, se alguém vai chegar perto de ti, vai te dar um cavalo competitivo. Não sei se vai dar. Acho que não. Então, o que aconteceu? Se eu viu o Wilson, eu vou sair. E isso nós estamos falando de um sujeito de 56 anos. Então, um cara que está com 56 anos e diz, eu vou sair, vou montar um negócio que até então, centro? De quê? Pegar cavalo de terceiro? Não, era um negócio incerto, né? Absolutamente. E aí vem as histórias interessantes que ele me contou lá. Porque sempre foi assim, em 1990, ele tinha conversado com o Sr. Dirceu, né? Dizendo que ele tinha vontade de ter um lugar que era dele, né? Enfim, começar a perguntar, mas vem cá, não é alguém que quer te tirar daqui? O Sr. Dirceu falou pra ele. Já estava achando que alguém queria tirar ele. Não, não, Sr. Dirceu. Quando os meses quiseram, eu lhe disse, mas é que eu tenho vontade de montar uma coisa que é meu e tal. Aí ele disse assim, bom, então tá. Não gostou muito, né? E aí ele disse, bom, mas então vamos fazer o seguinte, em 90, eu vou no freio como seu empregado. E lá eu lhe entrego os cavalos tudo no caminhão. Se Deus quiser, se Deus me proporcionar, eu saio da firma depois de 22 anos com outro freio de ouro. Eu abri um freio de ouro e encerro com um freio de ouro. Eu abri um freio de ouro e encerro com um freio de ouro.